Galera, bora aqui ó. Uma empresa brasileira tem revolucionado o ramo da limpeza de piscinas com sua tecnologia. Essa empresa se orgulha de ter o slogan água cristalina e sem química. Do ponto de vista científico, essa frase está correta. Se não, reescreva mantendo o sentido original. Galera, vamos lá. Primeira coisa. Existem várias coisas que a gente fala assim, ah, eu quero comprar sem química, né? Ah, a química faz mal e tal, né? Vocês já ouviram falar isso várias vezes. O que que acontece? Quando a gente está falando a coisa, né? Ah, eu não gosto de comprar comida no supermercado não, porque comida no supermercado é cheia de química. Eu gosto de comprar comida da roça. Eu gosto de leite da roça que não tem química. Presta atenção. No senso comum, o que que quer dizer esse sem química? Química quer dizer, galera, sem produtos artificiais. Tudo bem? Sem produtos artificiais. É isso que quer dizer sem química nesse contexto, nesse contexto comum. Tudo bem? Sem produtos artificiais. Por que sem produtos artificiais? Por quê? Muitos, não são todos, galera, muitos produtos artificiais acabam que eles são tóxicos. Eles são tóxicos. Eles são nocivos à nossa saúde. Então, quando você fala assim, ah, eu comprei, ah, eu fui numa feira ali que tem banana, maçã, tudo sem química. Quer dizer que não tem produtos tóxicos, não tem produtos nocivos à nossa saúde. Essa é a ideia quando a gente fala sem química. Beleza? É sem produtos artificiais, sem produtos tóxicos, sem produtos nocivos. Beleza? É isso que a gente quer dizer. E aí, existe, né, esse produto que é sem química, esse produto que é sem química, nesse sentido, a gente acaba dizendo que ele é um produto, muitas vezes a gente fala, né, que é um produto, nesse sentido aqui, de sem química, ele é um produto natural. Opa, natural não, natural. Acabou puxando a perninha do N. É um produto natural. Tudo bem? Então, uma coisa sem química, muitas vezes ela é chamada de natural. Então, a gente fala assim, ah, tratamento de água natural, é química, é frutas naturais, frutas também chamadas de orgânicas. Também chamadas de orgânicas. Esse azul ficou muito ruim de enxergar, né, galera? Deixa eu apagar aqui, então. Esse azul ficou ruim de enxergar. Vamos escrever de verde aqui, ó. É um produto natural. É um produto orgânico. Muitas vezes é dito isso, tudo bem? A química aqui é entendida como produto artificial, tóxico, enquanto o que é sem química é entendido como natural, orgânico, beleza? Agora, partindo do ponto, partindo do ponto científico, partindo do ponto científico, existe alguma coisa sem química, galera? Para entender isso, a gente tem que entender qual é o conceito de química. Nós temos que entender o que é química. E química, galera? Química é o seguinte. Química é a ciência, é a ciência que estuda, então é a ciência que estuda matéria, matéria, energia, energia e suas transformações, e suas transformações. Beleza? Então, química é a ciência que estuda, é isso que a gente vai chamar de química, tudo bem? E aí, para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é matéria, galera, e o que é energia. Matéria, gente, matéria é toda parte do universo que tem massa e volume. Tudo no universo que tem massa e volume, a gente vai chamar de matéria. Tudo no espaço que tiver massa e volume, nós vamos chamar de matéria. A partir desse ponto, então, se você está tratando a água, a água tem massa e tem volume. Então, a água é uma coisa química, porque ela tem matéria. Tudo bem? A gente está tratando, jogando, sei lá, uma determinada substância na água ali. Essa substância que a gente está jogando, ela tem massa e tem volume. Então, eu estou jogando uma substância química. Tudo bem? Então, eu estou jogando uma substância química na água, porque a química estuda a matéria. Tudo que tem matéria é química. Beleza? Então, nós temos esse ponto aqui. Tranquilo, galera? Beleza. E energia? Energia, gente, energia é um dos conceitos mais difíceis da ciência. É um dos conceitos mais difíceis de a gente conseguir formar um conceito único, um conceito que abrange tudo que é energia. Então, para ficar de uma forma simples, a gente vai dizer que o seguinte, energia é a propriedade do universo de se transformar, porque a energia pode se transformar, eu posso ter uma energia cinética virando química, virando elétrica, de se transformar e mudar a matéria. Mudar a matéria. Por que é isso, galera? A energia tem a capacidade de se transformar, e além da capacidade de se transformar, ela tem a capacidade de transformar a matéria. Tudo bem? Então, é a propriedade do universo de se transformar e mudar a matéria. É isso que a gente vai dizer que é energia. Então, tudo que tiver isso vai ser química. Ou seja, quando você está tratando, quando você está tratando a água, você jogou uma coisa que tem massa, que tem volume, e que tem a capacidade de mudar as propriedades da água ali. Então, você está estudando, você está mexendo com química. Tudo bem? Então, do ponto de vista científico, a frase, água cristalina e sem química, ela está correta, gente? Não. Ela está errada. Ela está errada. Então, do ponto de vista científico, ela está errada. Galera, a maioria de vocês vai responder questões fechadas. Vai lá só lá e marca A, B, C, D, E. Tudo bem? Só vai marcar lá a alternativa. Mas é importante que vocês aprendam a resolver questões abertas, não, vocês vão responder questões fechadas. Só que é importante que vocês aprendam a resolver também questões abertas, né? Escrever questões aqui. Por que isso é importante, gente? É importante para que vocês criem melhor um raciocínio. Porque a partir do momento que você vai escrever uma questão, uma resposta, o seu raciocínio melhora. Mesmo que você fale assim, então eu só vou fazer ENEM, então não vou responder as questões abertas. Responda as questões abertas. Porque a partir do momento que você responde a questão aberta, você consegue formular melhor o seu raciocínio. Você consegue trabalhar o seu raciocínio de uma forma muito melhor. Beleza? Então, pegando esse caso aqui, por exemplo, como que a gente iria responder essa questão? Olha só, vamos lá, vou apagar aqui tudo. Vou apagar isso aqui tudo e vou escrever. Olha só, como você poderia responder essa questão? Vai depender, galera, de algumas coisas. Primeira coisa que vai depender, como você vai responder, é do espaço que foi te dado. Ele te deu exatamente lá uma linha para você responder essa questão. O que você tem que fazer se você tem uma linha? Responder a questão inteira. Então tem a primeira parte de se do ponto de vista científico está correto, e a parte de reescrever. Então sua resposta tem que ser extremamente objetiva aqui. Então você vai falar o quê? Do ponto de vista científico as frases estão corretas? Não. Pronto. Não. Direto. Se não, reescreva mantendo o sentido original. O que eu vou fazer? Vou escrever aqui. Água. Água. Cristalina. Cristalina. Beleza? E eu escrevo com química? E com química? Com química. Beleza? E com química? Você acha que se eu colocar um slogan desse, água cristalina e com química, alguém vai comprar? Não, né? A ideia, olha só, se não, reescreva mantendo o sentido original. Então a gente tem que reescrever mantendo o sentido original da frase. Que é o quê? É sem produtos tóxicos, sem produtos nocivos, sem produtos artificiais. Eu não posso escrever água cristalina e com química, porque eu altero o sentido original. Então, como que eu posso escrever? Eu posso escrever como eu falei aqui. Água cristalina e sem produtos tóxicos, nocivos, artificiais. E sem produtos tóxicos, nocivos, artificiais. Eu acho que artificiais pegaria melhor. Sem produtos artificiais seria um slogan. Sem produtos tóxicos, sem produtos nocivos, também dá certo. São frases que mantêm o mesmo sentido, beleza? Mantêm a mesma ideia aqui. Porque a química, nesse contexto, está querendo dizer isso, gente. Está querendo dizer artificial, tóxico, nocivo. Tranquilo? Se você quiser, você poderia colocar água cristalina e com produtos naturais também. E com produtos orgânicos, produtos naturais. Por aí vai. Tá bom? Manteve o mesmo sentido. Respondia bem de forma objetiva. Só que vamos dizer que a questão, ela te deu mais espaço para você responder. Ela não te deu uma linha, mas sim te deu lá duas linhas ou três linhas para você responder. Se ele te deu várias linhas, gente, quer dizer que você tem que preencher todas as linhas? Depende. Tem lugar que fala, escreva no mínimo três linhas. Mas na maioria das vezes não quer que você use tudo. Mas você tem que usar uma quantidade condizente. Por exemplo, te deu lá quatro linhas. Mas como você responde essa mesma questão em quatro linhas? O que você tem que responder aqui, gente? Como eu falei, é você aprender a relacionar, a raciocinar aqui. O que você vai fazer? Do ponto de vista científico, a frase está correta? Aí o que a gente vai fazer aqui? A frase apresentada está incorreta do ponto de vista da ciência. Da ciência. Do ponto de vista da ciência. Tem um espaço para isso. Então você tem que se adaptar a isso. Tem pouco espaço, seja extremamente objetivo. Tem mais espaço, é um pouquinho mais prolixo. Enche mais linguiça. Tudo bem? Enrola, cozinha o galo, faz a expressão que você quiser para enrolar aí. Tudo bem? A frase apresentada está incorreta do ponto de vista da ciência. Pronto. Respondi. Galera, você vai pegar a própria pergunta, modificar os termos que estão ali para você esticar essa resposta. Beleza? Aí, reescreva a frase. O slogan, você vai escrever assim. O slogan da empresa poderia ser melhor escrito da seguinte forma. Da seguinte forma. Dois pontos. Aí você vai lá e escreve. Água cristalina e sem produtos nocivos, com produtos naturais. Água cristalina e com produtos naturais. Ou sem produtos nocivos, produtos tóxicos, nocivos, artificiais. Tá bom? Essa é a ideia aqui. Você vai responder a questão a partir do que foi dado de espaço para você e tudo mais. Tranquilo, galera? Deu para entender essa primeira parte aqui? O que é química? Química é a ciência que estuda a matéria, a energia e suas transformações. Tudo bem? Estuda a matéria, a energia e suas transformações. É isso que a gente vai estudar aqui. Tá bom? Beleza, galera. É isso, então. Acabamos a nossa primeira questão. Beleza? Lembrando vocês, galera. Lembrando vocês que caso vocês queiram ver o material, se vocês não estejam com o material, só vocês pegarem no link na descrição. Tudo bem? O link na descrição aí tem o material para vocês poderem acompanhar. Tá bom? É isso, galerinha. Então, bora aqui. Então, bora aqui. Seguindo aqui, então, galera. Seguindo aqui, então, com a nossa aula. Tá bom? Vamos lá para a nossa próxima questão, então. Vamos lá para a nossa próxima questão. Viu? Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem ir perguntando aí. Vamos lá para a próxima questão. Vamos lá. Vamos lá.